Vim do extremo leste, tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem Os amigos de verdade progrediam, saca? Mas a vida é uma só, mano Sonhar não custa nada, menino Então vamos pra cima, que por mais que nossa fé não seja de jovem Tá lá em cima, sabe o que nós passou? Mas a gente não sempre No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Milha bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Não toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Milha bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando Seis não me levar a sério Eu acho um pulso nem de estado Olha o brilho de um riso Eu me sinto iluminado É só disso que eu preciso Vai ter outra roupa aqui E o vim já tá falando Eu queria esse menino Dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Unidade desde o verso Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Poco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Já vou gravar e lhe saí No toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta